Olá, no Arte Agenda, a entrevista de hoje é com a escritora Thayasmin Olmatt, que está lançando uma nova obra, Uma Chance de Continuarmos Assim, que vai ser lançada essa semana na Livraria Paralelo Trimpton. Então, obrigada, Thayas, pela presença e seja bem-vindo. E eu que agradeço, Letícia, é um prazer estar aqui. Então, eu queria começar falando da tua trajetória na escrita, na geratura, como que se deu esse início. Eu acho que tem uma diferença entre escrever e publicar. Escrever, eu escrevia desde sempre, desde criança. A cada momento a escrita tem um lugar diferente na minha vida. Ela vai tomando esse lugar de uma escrita pública, de publicar livros, há uns 10 anos. De uns 10 anos para cá, que então eu começo a fazer oficinas de escrita e, em algum momento, eu me sinto preparada para publicar. Mas, para mim, na minha trajetória, fez toda a diferença as ações afirmativas, porque foram criando um público leitor receptivo para as minhas obras. E eu li algumas entrevistas que tu contou do início do teu contato com a leitura também, que foi muito dentro de casa, na família, né? Sim. E que, por muito tempo, assim, porque tu também é psicóloga e psicanalista, né? E por muito tempo, a escrita, ela não foi algo que tu se via, assim, vivendo dela. Como é que foi, assim, esse contato? E a partir do momento que tu se viu também como escritora? Então, eu sempre trago o exemplo do Jefferson Tonário e da Conceição Evaristo, que dizem que não tinha tantos livros em casa, né? Tinha uma família que contava muitas histórias. Eu realmente tive o privilégio de ter as duas coisas. Então, eu sempre fui muito cercada de livros. Minha mãe assinava o Círculo do Livro, né? Que era um clube de leitura que tinha antigamente. Então, livros e leituras sempre fizeram parte da minha vida. Mas não tinha essa ideia de que eu pudesse ser escritora mesmo que eu escrevesse, né? Porque escritores, para mim, eram algo inacessível, eram algo, tipo, sei lá, pessoas iluminadas, alguma coisa desse tipo. Quando eu começo a fazer, então, as oficinas de escrita, eu vou me aproximando de escritores e começando a entender alguns caminhos. E um caminho importante, eu entendo que seja sermos reconhecidos por outros escritores já reconhecidos. E isso vai acontecer comigo quando o ano de Augusto começa a me apresentar para outros escritores como escritora. E quais eram, assim, tuas referências de escritores no início, assim, né? Já liam muito que não tinha referências, por exemplo, de autores negros, né? Quais eram tuas referências iniciais? E também, em que momento, esses autores começaram a entrar em tuas projetórias? As minhas referências eram Kafka, Stephen King, eu amo terror, né? Eu lia, naquela época, eu lia poucos autores nacionais, lia muita coisa estrangeira. E quando entra, então, a literatura negra, os autores negros, é que eu começo a ler mais coisas nacionais, né? Então, começo justamente com a Conceição Evaristo, Olhos d'Água e depois a Carolina Maria de Jesus. E aí eu vou descobrindo também o que está sendo produzido mais contemporaneamente aqui no Brasil. E isso também se dá pela mediação. Aí sim, aí não só das oficinas, né? Mas também dos saraus, dos saraus de cultura negra que tem aqui em Porto Alegre. Então, essa apresentação também dos estudantes negros, contemporâneos à época que eu fiz mestrado, então, que vão me apresentando esses vários autores literários e acadêmicos que são negros. E isso muda bastante a minha perspectiva sobre literatura. e é nesse fio que eu chego a Otávia Bantler, que enfim, né, que é o livro dela que dá origem. Então, essa é a minha história de ficção espiritual. E desses autores que você estava comentando, né, e até do Carta, que a gente também está comentando algumas entrevistas que foi uma das suas maiores referências, que elementos de escrita, assim, que você utiliza também na tua ou que te inspira, assim? O Insólito. Eu gosto muito do Insólito. Eu acho que eu não explorei muito até hoje na minha escrita, mas é algo que eu tenho vontade de explorar muito mais. Para esse livro, uma chance de continuarmos assim, em alguns trechos isso está colocado. Mas eu gosto muito do que desconcerta, né, do que desconcerta, do que angustia, e daquilo que provoca o leitor nesse sentido. E, né, apesar de tu também ter lido a trajetória de poemas, tu tem ido um movimento em direção à prosa, né? Atualmente, assim, tu te identifica como um gênero específico ou tá aberta, assim, a diferentes gêneros? É difícil eu responder isso. Não, eu acho que eu tô aberta, mas eu tenho, eu tô aberta no sentido de que eu não posso te dizer que uma hora eu não vá publicar um livro de poesia, por exemplo, né, porque eu sigo escrevendo poesia. Só que é uma atividade mais, pra mim, né, mais privada, por enquanto. Não me sinto preparada com material suficiente para publicar um livro de poesia, mas não descarto que isso vá acontecer. Num momento tem me dado muito mais prazer escrever prosa, ainda tem muita história que eu quero contar. E como a tua profissão, né, de psicóloga e psicanalista, que elementos, assim, dessa tua trajetória auxilia na tua produção de textos ou de se versa? O que a gente escuta no consultório são as narrativas que os pacientes conseguem dizer, né, dizem do jeito que conseguem dizer. E, então, esse traço, assim, daquilo que pode ser narrado, daquilo que, do esforço que se faz pra se colocar palavras no que, a princípio, não se tem palavras pra dizer, a memória, são todos traços presentes, tanto no consultório quanto no que eu escrevo. A memória tem sido um grande tema pra mim, tanto no Vozes de Retratos Íntimos, como nas chances de continuarmos assim. Ah, então, tá falando sobre as obras, né? Tu já teve também, além de Vozes de Retratos Íntimos, nós vamos continuarmos assim, também o Visite o Decorado, né? E esses livros falam muito de questões raciais, opressão, né? E já nesse lançamento de agora, foi muito em direção à questão científica, mas falando muito de afrofuturismo, né? E não deixando esses elementos de fora, assim. Eu queria que tu contasse um pouco o que o leitor pode esperar dessa obra. É uma ficção especulativa, num momento em que parte dela, boa parte dessa história foi escrita durante a pandemia. Então, é uma história que trabalha com duas perspectivas de futuro. Uma utópica e outra distópica. Porque na pandemia eu tava, como todos nós, muito luxada, assim, com o caminho, os caminhos que estávamos tomando frente a uma parte da população negacionista, né? E dificuldades em adesão a vacinas ou a chegar a vacinas. Então, tudo isso, de algum modo, está entrelaçado nessa história. Sendo que, ao mesmo tempo, eu me perguntava o que seria uma perspectiva de futuro em que houvesse outras formas de sociabilidade. e aí é que eu vou fazer um movimento que a gente chama de Sankofa, né? Que é olhar pra trás, né? Em tradições que foram deixadas às margens, nas nossas escolhas de sociedade, como uma saída ou uma outra construção, né? De algo novo. Novo e não tão novo, né? Então, nesse sentido, uma utopia. Então, é uma história de duas meninas universitárias que constroem uma máquina do tempo e dão o nome de Sankofa pra essa máquina do tempo. E como é preciso ter história, embora elas não estivessem exatamente esperando que a máquina funcionasse, a máquina funciona. E, enfim, daí tem todas as decorrências. E é uma história, e também, onde tem uma travessia. A personagem principal, a Paula, faz uma travessia que é uma travessia muito íntima, né? Muito dos interiores dela. Então, acho que nesse sentido entra um pouco do que tu apontou, Letícia, do que a psicanálise entra na história, né? Acho que a trajetória desta personagem é uma trajetória bem subjetiva. E nesse livro, né, apesar de ser em ficção, tem elementos assim que retratam bastante a sociedade, em momentos atuais, o que poderia identificar? Tem, ele é o que... toda a construção de utopia e distopia é baseado nos limites da ciência. E no que os limites da ciência... Os limites da ciência também tem uma certa discussão sobre eugenia. Sobre uma nova eugenia, uma nova perspectiva de eugenia, que aí é o braço distópico da história. E baseado nesses, então, discursos, né, de fake news e de um certo retorno ao que seria os âmbitos da normalidade, essa normalidade como sendo hétero, branca, né? Então, fazendo um interlacimento disso com a ciência, né? Levando, então, ao futuro histórico. E também como foi a escolha dos editores, né? O Jefferson Tenório, né? Como tu comentou antes dele, ele está ali presente na edição, né? Como é que foi esse processo? É um luxo ter uma edição que conte com a presença do Jefferson Tenório, né? Então, a Diadorim, ela estava já com uma perspectiva dessa nova etapa da Diadorim, quando eu fui convidada, o convite veio através do Flávio Linha. Mas foi só depois, então, que a gente já estávamos olhando para esse texto, porque foi um texto que, de algum modo, ele já tinha sido escrito em outro formato de folhetinho, e aí eu reescrevi ele, né, botando outros elementos, enfim. Então, já estava nesse processo quando Jefferson chega na Diadorim. Mas na primeira reunião que eu tive, estava já o Jefferson, e é muito bonito isso. Por sinal, todo o processo foi muito bonito, porque o Flávio Linha foi um editor que fez o trabalho de editoração mesmo, fazendo uma leitura crítica durante todo o processo, estando muito junto, isso, infelizmente, não é tão comum assim hoje em dia. E, em algum momento, então, o Jefferson chega numa reunião nossa e dá outro retorno incrível, né, e imagino o que é ter o retorno de um escrito, né, do Jefferson Kenoro, que é um dos melhores escritores brasileiros no momento. É um luxo, né, realmente um luxo, e, enfim, isso traz a promessa de uma outra relação autor-editora. Sim. Tu comentou ali do folhetim, né, inicialmente, então, era pra ser um folhetim que tu esperava fazer uma obra maior? Como é que era? Esperava, porque, inicialmente, foi um folhetim, foi um convite da revista Parêntesis, do Luiz Augusto Fischer, através da Natália Brutásio, e, então, o contrato eram dez capítulos de três páginas, cada um, e foi muito difícil, foi, 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 nesses dez capítulos primeiros foram ok, né, eu também resolvi me colocar num super desafio, eu nunca tinha feito um folhetim, e aí, quando eu for fazer um folhetim, eu resolvo que seja uma ficção científica, que eu também nunca tinha escrito uma ficção científica, né, então foi um mega desafio que me coloquei, e, da metade em diante, eu gostaria que ele tivesse tido outros rumos, né, então eu termino de escrever esse folhetim com a ideia de, de algum jeito, poder pegar ele e reescrever de um jeito que me deixasse mais tranquila com a história, que eu gostasse mais, né, e eu achava que eu precisava de mais espaço de texto, poder estender um texto pra, pra buscar mais no resultado da história, então, quando o Flávio entra em contato comigo, me contando pra eu publicar pela Diadoria, eu penso neste texto, né, enviei pra ele, ele se interessou, ele e o João, que são quatro, né, os editores, é o João, o Flávio, o Jefferson e a Maria Helena, e eles deram um ok, falamos com o Fischer, ele deu ok também, né, em que essa história fosse pra outro, pra outro fim, e, enfim, foi uma feliz decisão. E, então, tu não esperava escrever sobre ficção sem direito, mas tu pensa em trazer outras obras, assim, desse jeito? É que, assim, eu não me digo ligada a nenhum gênero, eu gosto de escrever, eu gosto de contar história, e se eu penso que uma determinada história, ela vai ficar mais interessante como terror, como uma história de amor, como ficção científica, ou seja lá o que for, eu vou me propor a fazer, né, e eu achar que eu consigo também, né, terror até hoje, muita coisa eu achei que ia ficar legal e não consegui, então, assim, tem esse dado, tem que conseguir, mas eu não sou ligada a gênero, não. Tá bom. E sobre os prêmios, então, né, eu queria comentar-se um pouco ali o Voz de Retratos Íntimos, ganhou plenuais, né, prêmios sorianos e foi finalista no Japutim e outros livros, né, queria que tu contasse um pouco, assim, qual tu diria que foi o impacto dessa obra na tua trajetória e também esse reconhecimento, assim, que ele representou pra ti? O impacto foi fazer o meu nome chegar mais longe, foi o reconhecimento em si é um impacto, né, o reconhecimento de ser uma escritora, de poder estar nesse lugar, né, porque a gente vai tentando estar, a gente vai cavando alguns espaços, mas os prêmios, eles dão um impulso que nem nada mais dá, sabe, eu não consigo imaginar que outro acontecimento pode dar isso, mas o prêmio é isso, assim, me colocou na vitrine, me dá uma autorização a me dizer escritora que vem deste lugar, dos prêmios, recomenda a minha obra também, recomenda a minha escrita como uma escrita de qualidade e isso é muito importante, é fundamental pra mim que pretendo escrever, então, nesse entrelaçamento racializador, né, que pretendo colocar nas minhas histórias elementos racializadores, então, é fundamental. E como se tu tenha avaliado tanto a presença quanto o reconhecimento de escritores negros, né, no teu caso uma escritora negra, uma literatura feminina negra e racial aqui no Rio Grande do Sul, qual é a tua avaliação? O Rio Grande do Sul tem grandes escritores e escritoras, eu, o Rio Grande do Sul tem uma comunidade negra muito atuante, tem o que eu chamo de um celeiro de novos escritores, que é o sopapo poético, que é um sarau de poesia negra, a Fátima Farias saiu dali, a Lilian Rocha faz parte, né, a Ana dos Santos, Jorge Frois, são tantos escritores que não necessariamente, alguns começaram ali com a Fátima Farias, outros não necessariamente começaram ali, mas passam por ali, né, e então tem muito, é muito pulsante nesse sentido. A poesia negra aqui é incrível, né, quem não conhece, eu recomendo que conheça. agora, o que eu sinto falta é de outras prosadoras mulheres negras. Prosadoras mulheres já, a gente vai pegar assim, os prosadores gaúchos, né, fizer o recorte de gênero, já tem poucas mulheres, fizer o recorte de gênero em raça, menos ainda. Então, fico me perguntando o que que é isso, né, como mulher eu posso dizer que é, nossa, a gente, né, tem família, trabalha, tem casa, é super difícil essa dedicação ao texto longo, que precisa de tempo, de muito tempo, às vezes, para ser escrito. Mas fico me perguntando que outras questões, né, mas também faço muita festa quando alguém publica um livro de prosa, né, que nem a Fátima Farias, agora publicou pelo Livreiro de Santas de Casa. Mas é algo que eu gostaria de ver mais, acho que faz falta, assim como diz a Chimamanda, muitas histórias têm que ser contadas, de muitas visões. Nós, negros, não temos uma história única entre nós também, né. Existem muitas formas de ver o mundo, muitas histórias diversas entre a comunidade negra, nós não somos uma massa unificada. e acho que essa diversidade tem que aparecer também na praça. Sim. E para ti, assim, quão importante, então, seria ter a tua obra, contribuir para a atenção da literatura no Rio Grande do Sul, literatura negra e também nos conhecimentos. Enxerga a tua trajetória como um exemplo também. Sabe o que eu falei antes de escrever, mas achar que publicar era algo, ser escritor era algo para pessoas iluminadas? Então, acho que um pouco disso, assim, poder quebrar com isso para quem quer que ainda tenha essa visão e entender que escrever é um trabalho. Ele não costuma ser um trabalho do qual a gente consiga viver, a não ser para bem poucos. Mas ele é um trabalho com dedicação, com estudo, é possível para quem gosta de escrever. Não tem nada, assim, de sermos seres especiais, inalcançáveis e é importante, assim, mostrar a minha cara preta, como a gente diz, né? Isso que é possível ser escritora, é possível ser escritora mulher, é possível ser escritora mulher negra. Então tá, muito obrigada pelo prazer. Eu que agradeço. Tchau.